E vamos de maratona! E a minha tibiária, eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu vou escolher pra ler durante a maratona, durante essas duas semanas que a gente vai se divertir lendo mais do que a gente tá acostumado. Só dois pequenos avisos antes de começar, um deles é que todos os livros que eu vou mencionar vão tá com o link ali embaixo na descrição pra vocês poderem comprar na Amazon e também o meu link geral na Amazon. E lembrando que se vocês comprarem por esses links, esses são links comissionados, vocês vão ajudar o canal porque o canal vai receber uma comissão em cima da compra de vocês e a compra de vocês não vai ter nenhum acréscimo por isso. Vocês vão pagar o valor normal e ainda vão ajudar o canal. E pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, não esquece de se inscrever no botão ali embaixo. E claro, também curta esse vídeo pra ajudar o YouTube a divulgar melhor aí a tibiar pra mais gente conhecerem o canal, conhecerem a maratona. E também me sigam lá no meu Instagram e no meu Twitter que é arrobaluckfichos porque eu sempre vou deixar vocês à par de tudo que tá acontecendo na maratona, atualizando vocês das minhas leituras, né, fazendo os sprints junto com o perfil oficial da Booktube Atona no Twitter. Então vai ser muito legal, muito divertido. Sigam todos os Booktubers em todas as redes sociais que vocês vão aproveitar muito a maratona com a gente. Eu tô aqui com a minha colinha pra falar pra vocês os desafios da minha tibiar. E o primeiro que eu vou falar pra vocês é o desafio do Chiclete Violeta, que é ler um livro escrito por uma autora mulher. Então eu escolhi pra esse desafio o livro Sombra e Orsos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha, da Libardugo. Esse é um livro que eu quero ler há muito tempo, eu vou ler ele no Kindle. Eu tenho lido já há bastante tempo no Kindle, mas eu nunca tinha tocado nesse livro. E eu quero muito ler porque vai virar uma série de TV que tá prometendo muito, assim. A Netflix tá dizendo que vai ser, assim, uma série maravilhosa. E eu tô muito ansioso, muito empolgado e eu espero muito que eu goste dessa trilogia. Dependendo do que eu achar dela, eu quero ver se eu leio também aquela duologia que eu tenho ela em físico, pelo menos. Já que eu perdi de comprar os livros físicos da trilogia Grisha, né. Pelo menos a duologia ali de Six of Cross eu tenho. Isso também cumpre o desafio da Karine, do Carebook TV, que é ler um livro digital, né, um e-book. Depois tem o meu desafio, né, que é de ler um livro de realismo mágico, realismo fantástico. Eu pretendo ler o livro Passarinho. Eu não sei, assim, muita coisa sobre esse livro, mas eu sei que envolve algumas tragédias familiares. Uma menina que encontra uma pessoa que tá em cima de uma árvore, que o avô dela diz que ele é um ser maligno pra ela tomar cuidado, mas ela faz amizade com ele. Então aquela pintadinha fantástica, assim, de realismo mágico que eu gosto. Eu espero mesmo que eu goste desse livro, ele é bem curtinho, eu tô bem animado pra ler ele. Eu também vou ler ele no digital, né, então mais um livro que cumpre o desafio da Karine e do Kabuki. Mais de um livro pode cumprir o mesmo desafio, né, ou um livro só pode cumprir vários desafios também, sem problema nenhum. Outro desafio que eu pretendo cumprir é o da Patrícia, do canal Patrícia Lima, que é ler um livro que tem chance de ser favorito, né. Então um livro que mesmo antes de ler você já acredita que você vai amar, que pode ser um favorito. E eu escolhi os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, né. Cassandra Clare é uma autora que eu amo, essas crônicas dos Caçadores de Sombras são histórias que eu amo muito, então eu não lembro de não ter favoritado um livro dela. Esse daqui eu acredito que eu vou favoritar também, ele é narrado pelo Simon e é um livro de contos, né, como o próprio nome já diz. Eu tô bem animado pra ler isso daqui, eu espero muito que eu goste. E o desafio do canal da Samanta, da Samanta Belletti, é ler um livro HQ amorzinho, assim, pra dar aquele quentinho no coração. E eu escolhi duas HQs aqui, o volume 1 e o volume 2 de uma história que eu tenho há muito tempo aqui, que é essa história aqui de Alice no Países Maravilhas, que é inspirada no filme do Tim Burton. E eu quero muito ler desde que eu comprei e, gente, até hoje eu não peguei isso aqui pra ler, eu não sei porquê. E eu sei que eu vou amar porque Alice é uma história que eu amo, eu acho que vai ser, assim, muito amorzinho ler isso daqui. O próximo desafio que eu pretendo cumprir é o da Tamires, do Resenha dos Sonhos, que é ler um livro favorito de um amigo. Eu já tinha dado spoiler no vídeo passado, que foi o meu vídeo de leituras do mês de maio, vou deixar ali em cima nos cards, caso você não tenha assistido ainda, que eu já tinha começado a ler ele, que é O Circo da Noite. Esse é o livro favorito do meu amigo Gui, o Guilherme Koch. Ele também é um livro de realismo mágico e aí ele também cumpre o meu desafio, né? E como eu já comecei a ler ele, eu acredito que eu consiga ler ele na maratona, apesar de que ele é um livro denso, é uma leitura densa, mas é um livro aí que é favorito de muita gente e eu tô com bastante expectativas pra esse livro. O que eu já li, eu gostei, apesar de que não tava me prendendo tanto, mas eu acho que agora eu já tô, assim, na vibe pra ler esse livro. E por fim, se der tempo, por ser um livro grande, eu vou tentar cumprir o desafio da Tati, do canal Tatiana e Durance, que é ler um livro de autor nacional ou de editora pequena. Então eu escolhi As Faces da Sombra, que é um livro da própria Tati, né? Além dela ter canal, ela também é escritora. Tem um vídeo aqui no canal sobre o primeiro livro dessa trilogia, que é As Faces da Luz, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. As Faces da Luz foi um livro que eu amei, foi uma fantasia, assim, maravilhosa, cheia de seres fantásticos, bruxas, lobisomem, sabe? Muito, 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 muito bom. E, assim, eu tô muito animado pra ler esse livro, ele já tá aqui na estante há um tempo, já era pra eu ter lido, eu acho que agora chegou o momento. Então eu espero muito que dê tempo de ler esse livro, porque eu tenho certeza que eu vou gostar, a escrita da Tati é ótima, a história dela é ótima. Ah, eu tô muito, muito empolgado. Eu acho que é um dos livros que eu tô mais empolgado pra ler de todos da TBA. Quanto livro pra ler só em duas semanas, né, minha filha? Gente, eu realmente espero que eu consiga ler tudo isso na maratona. Ok, os quadrinhos é rapidinho, tem livros ali que são finos, que eu acredito que eu consiga ler em um dia, dois dias no máximo. Então, acho que duas semanas de maratona vai ser o suficiente. Espero realmente que eu consiga. E me contem ali nos comentários também o que vocês pretendem ler na maratona, se vocês vão cumprir o meu desafio, que é de ler um livro de realismo mágico, é realismo fantástico. Deixa ali embaixo nos comentários, se você quiser indicações, né, tem ali nos cards, como eu já falei que eu vou deixar pra vocês, o meu vídeo sobre realismo mágico, né, tem várias indicações de livros ali. Então, por favor, cumpra o meu desafio. Lembrando que se você quiser comprar esses livros pelo meu link da Amazon, vou deixar o link ali embaixo, você vai ajudar o canal que vai ganhar uma pequena comissão, e você não vai gastar nada mais por isso. Ou ainda você pode se inscrever aqui no canal, ajudar o Luckyfishers a crescer, e também deixar o seu like pra que o YouTube divulgue esse vídeo de tibiar que é maratona literária de inverno pra mais pessoas. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!